Hoje foi um dia muito especial para aquelas pessoas que vão servir na Semana de Pentecostes. Por que de uma semana em preparação para Pentecostes? É uma semana porque, primeiro que foi me revelado há 23 anos, que a gente deveria fazer desse modo. E desse modo foi o que aconteceu com os aportos e com Nossa Senhora. A partir do momento da assunção do Senhor, eles entraram no cenáculo, naquele domingo da ascensão do Senhor, e só saíram no domingo de Pentecostes, dando assim oito dias, uma semana inteira. E é assim que a gente tem feito, porque é assim da vontade de Deus, e nós estamos fazendo já há 23 anos desse modo. Essa semana é 24 horas direta de oração da ascensão do Senhor até o encerramento da festa de Pentecostes, com o índio em paz e o Senhor vos acompanha. Aqui no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes, estiveram reunidos os servos em preparação para essa grande festa. Como que foi para vocês, da coordenação, chegar aqui hoje e encontrar esse tanto de servos dispostos a servir na Semana de Pentecostes? Bem, é uma semana muito especial para nós. Mas hoje, quando eu cheguei, eu cheguei hoje aqui, era 15 para as 7 da manhã, e eu fui vendo o povo chegar, os carros estacionando, pessoas descendo do ônibus, e eu falei, meu Deus, o povo realmente veio. Aqueles que serão servos, que vão estar dando a vida, o seu dia, sabe, a sua semana para esse serviço de Pentecostes, veio. Então, isso me dá uma alegria e uma esperança muito grande, da gente encontrar, principalmente nos três últimos dias, o povo de Deus lá, sedento pela palavra e pela promessa da vela de Pentecostes. A Semana de Pentecostes inicia no dia da ascensão do Senhor e vai até o dia da grande festa. Eu estou aqui com o Vicente, da Renovação Carismática de Goiânia, Ele que acabou de fazer uma pregação aqui, riquíssima para os servos, poderia explicar para nós qual é a importância dessa preparação espiritual para servir lá no dia? É fundamental, é importante que nós, servos, tenhamos a consciência que não somos meros servos da graça de Deus, mas ao contrário, nós somos servidos primeiro, bebemos da graça de Deus primeiro, experimentamos na nossa vida, para que a nossa pregação, nosso serviço, tudo o que vai acontecer neste Pentecostes seja um testemunho. Testemunho de quê? Da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, das curas, das libertações. Se isso for importante para nós, será também importante na vida das pessoas que estarão lá. Esse encontro para nós foi um grande SOS de Deus, um grande socorro de Deus. Por quê? Ele tem pressa em mim e em cada um que esteve aqui. E aquilo que Ele fez foi extraordinário. E é só uma pitadinha daquilo que vai acontecer em Pentecostes. Então, a partir da semana que vem, prepara o teu coração, porque o Distrito Federal vai tremer pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. Por causa da pandemia do Covid-19, foram dois anos muito difíceis. A comunidade acabou se esvaziando da fé e se afastando da igreja. Mas para a Rosilene foi diferente. Eu acho que todos nós, não só eu, mas todo mundo está sedento do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E eu acho que todos buscam nesse evento abençoar as velas de Pentecostes, que é o que a gente vem e consagra uma vela na sexta-feira ao Pai, uma no sábado ao Filho e uma no domingo ao Espírito Santo. E essas velas você vai acender no momento que você mais precisar na sua vida, que você achar que você está no fundo do poço, que nada mais tem solução. Aí você intercede ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e o milagre acontece. Eu estou aqui, sou o milagre de Pentecostes, sofri um acidente e minha família acendeu as velas. E eu hoje estou aqui pela graça de Deus e das velas de Pentecostes. Está sendo maravilhoso pelo motivo que a gente está sendo renovado no Espírito Santo. O retiro da Semana de Pentecostes é a preparação para os dias em que a comunidade e a Assembleia unem-se em oração e clamor pelo Espírito Santo até o dia da festa de solenidade. Hoje tivemos a graça de estarmos reunidos, acolhendo esses servos para se preparar espiritualmente para servir aqueles que vão vir buscar o consolo de Deus, a comunhão com Deus, o retorno a Deus, a sua fé. Então eles são divididos pela equipe, por exemplo, do apoio. Eles que acolhem, eles que fazem toda a estrutura de organização em todo o espaço. Tem o pessoal da liturgia, tem o pessoal das praças de alimentação, tem aqueles que vão para os artigos religiosos, as nossas lojinhas vão estar lá também disponíveis. Tem o pessoal que leva água para aqueles que têm a dificuldade de chegar até as nossas tendas. Então todos, tem os que são o principal, que é a adoração. Eu até brinquei que esse ano Deus mandou mais gente para adoração, para adorar, para interceder, por nós, por os que vão vir e por os que também vão estar servindo para acolher aqueles que vão viver esse novo Pentecostes. Com o tema Mestre, o que fazer para possuir a vida eterna? A Semana de Pentecostes começa agora, dia 29 de maio, aqui no Renascidos e Pentecostes, Pentecostes e encerra dia 5 de junho lá no Tagua Parque. Venha, traga sua família e traga suas velas que serão abençoadas nos três dias da festa de Pentecostes lá no Tagua Parque. E a programação completa você encontra no site www.renascidosempentecostes.com.br Jesus Espírito de Deus vivo, derrama teu Espírito Santo sobre todos nós. Nos fecha com a vossa fidelidade, com a vossa misericórdia, com a vossa graça.